Ela quer um mano de fé pra cuidar dela pelo mundo Pra dar pra ela o que ela nunca teve Vagabundo, joias, muito conforto, jet Cordão de ouro, levar ela pra Miami Pra conhecer um lugar novo, curtir com ela o cruzeiro Só luxo, champanhe, dinheiro Levar ela pra Paris pra conhecer o mundo inteiro Depois desfruta champanhe no Caribe e no Iat Tô trochado e ela vem à vontade Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o Curing e a alegrina De lanchar na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito, e ela minha rainha Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o Curing e a alegrina De lanchar na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito, e ela minha rainha Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o coringa e alegria De lancha na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito e ela minha rainha Ela quer um mano de fé pra cuidar dela Pelo mundo pra dar pra ela o que ela nunca teve Vagabundo, joias, muito conforto, jet Cordão de ouro, leva ela pra Miami pra conhecer Lugar novo, curti com ela o cruzeiro Só luxo, champanhe, dinheiro Leva ela pra Paris pra conhecer o mundo inteiro Depois desfruta champanhe no Caribe, no iate Eu tô trajado e ela bem à vontade Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o coringa e alegria De lancha na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito e ela minha rainha Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o coringa e alegria De lancha na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito e ela minha rainha Suave na nave mina, é o flow da minha rima Tem toda a melanina, é o coringa e alegria De lancha na praia, curtindo a maresia Eu sou o rei do Egito e ela minha rainha DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E assim a gente vai ter pedale없endo oEsse É o belo de 하루 da minha rima Mas no sininho, é o helpful É o next-aż do Egito e alegria D isso Feito Como Em Demand